E um anúncio que consta no site oficial da Prefeitura de Paracatu informa que a nossa cidade será beneficiada com o projeto que fortalece o regime de cooperação entre Estado e Município, o Mãos Dadas, do qual também falamos aqui na semana passada. Thalita Mendes tem mais informações para a gente. Eucária, segundo informações da Prefeitura Municipal, o objetivo do projeto Mãos Dadas é implantar medidas de estruturação do sistema de educação junto aos municípios para a descentralização do ensino mediante a transferência de gestão administrativa, financeira e operacional. Prioritariamente do atendimento aos anos iniciais do ensino fundamental das unidades escolares da rede estadual para a rede municipal. Entre as diretrizes do projeto está a expansão do ensino médio em tempo integral, uma oferta de vagas do ensino médio diurno e cursos profissionalizantes. Também foi citada a indicação do município de Paracatu para a implantação de uma escola cívico-militar. A Neide Batista, secretária de Educação, explicou que o Mãos Dadas não é um projeto de municipalização e que o projeto visa um regime de colaboração entre Estado e Município. A Neide definiu como uma parceria.